De pijama maquiada, desbocado, educada De vestido pra sair ou de chinelo havaiana De TPM sossegado viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejos Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mala, não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejos Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na vida, vem Põe tudo na mala, não esquece de nada 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 O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater